E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Quando você for, eu vou fazer ao contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para crítica e aplinda a aplaudir. Aê galera, na hora nós aplaude, mas parceiro você mata quando você é crowd. Ganou bagulhonte e já tá de palhaçada, não passou um dia e já tá dando carteirada. Tô dando carteirada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um memo também, estado automagrão, ah não, ele não tem. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual sem nacional, um é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simula estamos, não tenho porra nenhuma, pelo visto empatamos. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Primeiramente, vai se foder, foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar, sabe que eu sou sacai, vou te bater, cê vai voltar pra casa e aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete, terceiramente, é só na casa e é seu tapete. E desde que agora não é escola, agora vai me explicar. Eu tá rimando cheio de like na sua rima, nós dava pra fazer o pau de cê pisar. Só que eu vou fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal. Cê quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola, agora eu vou abaixar a sua mora. Abaixei a bola, agora eu vou abaixar a sua mora. O tá suave, é o Johnny invejoso. Vou provar que te matei e cê vai ser mentiroso. Mas eu não ajoelhei, eu fiz assim, porra. Geral viu, esse papo de peneiragem tá seu, cê leva pra puta que o pariu. O papo é o seguinte, refiel. Cê sabe que nós é o trem. Qual é que essas ideias com o Johnny? Porque quem come com o Johnny acaba dando tão bem. Eu não falei de cunau, cê tá se comprometendo. Abaixe e levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, pula o pé errado, pega e rebola. Cê sabe que esse mano vacilão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto. Só que a diferença foi ficar, meu mano. Que aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina. Só que sou eu que termino. Te falo, morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vim te falar. Essas ideias é a lã, tempo que dizia. Cala sua boca, puxa rima, bota e respeita quem faz a real poesia. Isso é batalha. Tá o tempo. É só os ídios mais pesados. Tá vivo que incêndio. Isso é batalha. Tá o tempo. Isso é batalha. Tá o tempo. Isso é batalha da aldeia. Com certeza, mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco, o rap que tá dentro do DNA. E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Uou, hoje nessa ceia. Com certeza, mano, minha vitória já anseia. Johnny, desculpa te falar que nesse momento, mano, é sua rima fraca da sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza, mano, ele de perdiço averso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o dor reto você levou pro quarto round. Hoje, no primeiro round, vai pro quinto dos infernos. Você tá ligado que no freestyle ultimamente é massa. Eu vim mandar pro quinto dos infernos. No quinto dos infernos, eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante. Hoje o inferno é do Johnny. E vou ficar perto de você ficar pegado. Falou que, meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tu que manda a juma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca, meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamasse você igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem, o inferno é do Cante ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia, só é polo. Parabéns de graça, meu mano, na moral. Você paguei o vacilão. A batalha é da aldeia, do apolo. É a primeira fase. Quando chegar, tudo bem que passa. Do atual campeão. Então, meu mundo, deixa eu só te falar. Porque, meu mano, todo se fodeu. Montou, montou. Tá ligado que bateu de frente. Só que não, cê tu perdeu. Poupou, no vídeo perdeu. Na verdade, mano, agora cê se fodeu. Porque era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho, eu vou matar você. Você já tá ligado. Mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Cê só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não colocar a vitória antes da hora. Esse aqui é o apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o apolo, Deus do sol. Quando a vitória te dá hora. Ó o serinho de rostinha queimando. Na moral, nada a ver essas ideias de roca queimada. Pra mim, você aqui é o peneirata. Mas do nada, cê puxou o assunto apolo, Deus do sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Saudade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso o ex-puma-se nunca cê tá se encasapando. E nesse momento o apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala. Rima improvisada. Rima improvisada são dois MCs escutando o beat. E puxando uma rima do nada. Eu só pensei o agulho que derraveu com seu nome. Na moral, cê sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em mara batalha. Enquanto você não pensa uma rima pro Johnny. Onde tá, então se prepara. Sabe, mano, Johnny dispara. Você é velhada com coisa, faz coisa. Onde é que dá pra batalha. Quem tá falando que vai ser campeão. Ai, caralho, isso só tem fala. Tá fudido, é 2x0. Hoje o Johnny assorte o Lala. Vai rolar com a bola. Sabe que eu não choro. Já acabou contigo. Meu cu fez fudido. Cheio de espinha. Cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não canto olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão. Tu vai pra lá. Não vai dar de mal. Com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu falo no chão. Tu vai ser a primeira vez. Faz a barra pro chão. Eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal. É um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de estar meu lugar. Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda. Tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de 2x0. Sou a ponta do lutador. E as lutas nunca acabam em 2x0. Você tá ligado sem fraude. Você sabe que eu juto balde. Mas aqui o problema, meu mano. É que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo um KOZ. É feio. Quis cortar minha vez. Mas é 4x0. Felipe vai ser sábio. Eu falo também que sim. Mas você rimou cinco versos. Pelo visto que não sabe voltar. Pelo visto que eu quase não tô teando. Calma aí que você já já vai bombar. Você é um abono ou pode crer. Meu mano, tu tá coletando pra voz de bala. É abono, hoje cê vai pra bala. É abono, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Essa improvisação. Charly do bloco, sabota do clube. E hoje eu te mato, separa do canão. Vai rolar, pega o canão logo. Fazer um capão redondo. Fuma no um dos criados no rolê. Você não tá animado, nem a porrinha. E se You're from, seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem, tudo bem. Ei, ei, vamos aí que ninguém conta. Ei, bom, bom, tudo bem. Demora a mão aquele fio. Aí, ó, um. Aí, essa rima até foi boa. Não deu pra entender O Apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Caras que falam de F1 Tão falando de digirir um carro Alguns moleque tão falando de ir pra esquina Sentar no canto e rolar um cigarro Mas tá bom, tá amém Por isso que, felizmente, meu parceiro Cê não entende que cê tá de malandragem Pra esses que eu comento, que me escutem Porque quando eu faço rir, é mó viagem É mó viagem pra onde? Pra onde o hip hop se esconde? Desculpa me falar pra essa viagem que você faz Infelizmente o hip hop tá passando longe E é diferente, pode ser viagem Pode ser caminhada e pode ser corrida Essa é uma viagem que cê fica pro inferno Mas infelizmente hoje sua passagem é só de ida Não, 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 não deixe que eu garanto a minha volta Por isso que agora a brama tô Você vai fechar sua matraca E quando você me mandar de ida Você não vai ver a rima fraca É por isso que você vai tomar taca Cê não entende que no cabeça o corpo triste destaca E quando cê me matou de ida O demônio ficou de boca aberta Quando eu vi o bloco a traca Falou que o bloco a traca Assim como eu pulei as do busão A diferença é que você foi lá para botar E agora eu tô te mostrando a direção Você disse que ele ficou de boca aberta Por você foi a cataca do busão Só que é diferente Quando eu cheguei no inferno O capeta saiu fora e sobe em nova direção Sobe em nova direção Pode ficar aqui Por isso que infelizmente você não foi sagaz Cê acha isso um motivo pra vamporear Cê entrou no inferno e não saiu de lá jamais Então, infelizmente agora eu tô batendo De um jeito que você não entende Meio indeciso Eu faço um freestyle mais conciso Viaje pra onde você quiser E eu te levei pro paraíso Cê é tipo Valdemiro Tá tentando vender terreno Você não tá entendendo Qual aquilo que eu tô Pode ser no inferno Ele vai ficar pequeno Cê não tá entendendo Móis Que afinal das contas A questão da vida é assim adaptar Eu posso estar em qualquer lugar O sentimental mesmo Qualquer que lugar que eu piso Vai virar hoje meu lar Não, não Não tô querendo vender terreno Meu parceiro Por isso que não argumento Se fudeu Cada um vai chegar lá Do jeito que quiser Cê nasceu sozinho Da mesma forma cê morreu Tá entendendo? Eu não sou Valdemiro Por isso que tens mente Mira e atira Cê não entende Sua rima é nem indecisa Eu não sou o Valdemiro Tenho a Valdemiro Você tem a Valdemiro? Acho que não Cê tá tendo a minha mão Você não é o sniper Eu sou direção Enquanto você não tá na comunhão E eu tô tipo Slay e snipers Você não tá entendendo Mano Que você pode falar Que é o Valdemiro Pode ver Infelizmente mano É, a adicção me atrapalou Cê merece vencer Tente agormentar Tem que trocar ideia Meu parceiro Estudar sobre sabor Não é coisa de nerd Se você não estuda Cheira aqui Fala merda E é nesse momento Que a cultura já se perde Eu entendo você Eu entendo você Não tô te criticando mano Eu entendo você A diferença entre mim e você É que você teve tempo pra estudar Eu tive que trabalhar pra comer E o que que eu fiz? Cê tava na minha casa Segurando o meu suor Olhando as gotas de charme Que eu deixei pra trás Não Você vai é cair pra trás Opinião merda igual a sua Eu já escutei dos capatais Mas a minha é minha Cê sabe mano Eu te amasse em cada linha E opinião só Também já escutei um montão E dá minha vida pra nenhum Deu satisfação A diferença é que eu não Critiquei a sua E com você Deu aqui em cima E criticou a minha Esse é o Johnny Quando argumenta Ele aperta Não entende que ele é Só um jovem que vai Marra baseada Não tive tempo de estudar Infelizmente a minha escola Foi a rua Eu tive que abandonar Cedo a minha geração Pra investir no freestyle E conseguir salvar a sua Exatamente 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 E quantos anos você acha que eu tenho Eu sou mais velho que você Por isso só a cima Aqui não arrumou nada Não tive tempo de estudar Eu também não Esse papo de sempre eu ouvi Que o que tava numa calçada Aê Bate e volta 3, 2, 1 Eu sei que é bate e volta Não chora Tapa o preço Já tá acabando Você vai embora Bora Você sabe que eu Rino no gueto O apressado se fudeu Era melhor ter vindo o Barreto Minha rapazinha Agora naquele pique Muito barulho Com a batalha Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que da cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias Aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou